E aí ó, vim te fazer os freios e ainda deu um pé ó do cão aqui ainda, tô com um pinto de santo quebrado, olha o tempo que tá pra trás, fecha, cê tá doido, que lá tá certinho, agora não vai ter freio, ó, com a traca nova, lana nova, vai ficar zero de freio, e aí era bom de freio, sem freio no truque, eu tava com freio aí só na tração e na dianteira, não sei nem se eu vou conseguir viajar hoje, até trocar essa válida, esse pinto de centro, olha aí, tá bem fora, Tu é doido O que é que tu daqui vem melhor, lá, com tanto que tá fora, isso aí pra cair é dois palitos, pra morrer é facinho, tu é doido, Tá, porque a traga é bofurada, peraí, Normal que faça, por nada nem viajar hoje não vou ainda, nossa senhora, dei cinco, agora já é quatro horas da tarde, ó, toma cem por hora de novo, E aí quatro horas da tarde, eles pararam pra tomar café ainda, meu Deus, E aí, ó, eu já tô agoniado, quero viajar, quero viajar, eu tô, Vou dormir, ó, enquanto não viaja, não, ó, tu faça, Tchau, obrigada aos guris e pai Olha aí, ó, recuperei na bandeira que tava perdida no cargãozinho, Você tá doido Tá trocando pino de centro ali, tá botando no lugar O Luiz tá dormindo lá, Ai meu Deus do céu, pra depois nós arrochar Você tá doido, achei que nem ia dar tempo de trocar o pino de centro hoje O cargo azul tá aqui, tava arrumando umas molas quebradas também Vamos ver se Se consegue fazer aparecer e ele tá no escuro Aqui, ó, tava aqui, né, agora tá lá Tá lá embaixo Nossa, mesmo baixinho ainda, o troço é lindo, cara, esse caminhão é lindo demais Caiu o cargão Escurão O homem ganhou um pijama, né? Não dá de ver nada, tá uma escuridão do cão Já pode dizer até que o caminhão é preto Cê tá doido Ei, jovem, tá com excesso de pesouro E aí, ó, carradão de roupão Não sei se é roupa, é travesseiro, acho que é, sei lá O travesseiro, travesseiro É um travesseiro, meu tamanho, velho que eu Já meus amigos, tô indo lá carregar Carregar não, ir indo lá em Vindiaí fazer uma coleta Depois ir lá em Guarulhos, terminando a Via Verde Aí cês já viram, né? Tomara que dê um enrole pra fazer essa coleta lá no... No Jundiaí Cê daí dá pra dormir bastante Se não... Se não, eu também ainda preciso dormir Pra que dormir, né? Cê tá doido Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Não venha pra cá Aí tô... Tá atorado da foda Agora é 10 e meia já Agora é 10 e meia já Não sei se eu vou pela Anhanguera ou pela da direita Pela da direita que é melhor Menos... O movimento... Ah, parou tudo Meu Deus Cê tá doido, né? Terceiro, né? Vai cê terça, né? Terceiro, né? Salve É... E aí, meu? Só de boa Como é que é teu nome? Marcelo Marcelo, um salve pro Marcelo aí, ó E o outro lá, como é que é o nome do outro lá? Qual é que é teu nome, meu? Alisson Alisson Onde é que cês são? Andradeira Um salve pra galera aí Ó Galera de Andradeira é show É os guri, né? Não tem o que fazer aqui É, meus amigos Estamos aí, Raul Vamos pegar Marginal de novo Não adiantou muito, ó Fazer uma açãozinha bonitinha, papo Vamos lá pra barulho Vamos lá pra Terminar de carregar o carro Ah, eu achei que ia direção E embora Mas não deu boa, né? Mas tá bom Ó lá, com certeza vai carregar mais alguma coisa em cima e Aí Aí depois Vamos Esperar a hora da Marginal E daí Já foi, ó O boi que acorda Aí foi o boi que acorda Meu galo velho Pelo menos Tem que arrumar Tem que arrumar isso aqui, ó Tá igual aquela do Cargazo uma vez Aquela vez Tem que desmanchar pra arrumar E aí Porque morra, né? Ó, e aí. Ê, você está aqui, ó E aí, ó, e aí Obrigado.